Bom dia pessoal do meu canal, filmando esse pé de hélio, porque esse aqui tem mais flor, olha como é que está linda, está vendo isso? Olha que coisa maravilhosa de Deus, olha a de longe. E assim vamos terminando esse vídeo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa.